Vamos continuar com o nosso programa para este último panel, que é um panel com muitas cadeiras por preencher, o que significa que vamos ter muitas experiências empresariais de empresas ou exportadoras ou essenciais no processo de exportação. Estou a falar do caso da Caixa de Depósitos, que é uma empresa, uma companhia que está internacionalizada, que não exporta, mas que tem um papel na assessoria financeira às exportações. E na próxima hora vamos ouvi-los, mas quero também ouvir-vos, portanto, o que significa duas coisas. Primeiro, que façam perguntas. As vossas perguntas, basta que levantem o braço do processo tradicional e depois algum microfone aparecerá na vossa mão. Mas mais do que isso, nós vamos também colocar-vos duas perguntas ao longo deste painel. As perguntas são respondidas por SMS para este número que aqui está indicado. São perguntas de si ou não. Vai haver uma primeira pergunta, convido-vos, não são chamadas de dor acrescentada, convido-vos a responder em si ou não e eu depois posso confrontar os nossos convidados com as vossas respostas a essas duas perguntas que vão aparecer em sequência. Primeira uma e depois a outra, que naturalmente tem a ver com exportação e com a situação de competitividade portuguesa. Podem também, e a primeira pergunta é esta, é se em 2011, a vossa empresa que aqui representa, prevê exportar mais do que em 2010. São sete os nossos convidados e eu vou chamando um de cada vez e cada um deles fará primeiro uma breve, uma brevíssima apresentação sobre qual é a sua operação externa para que todos as conheçamos melhor e depois podemos iniciar o período de perguntas e respostas. Eu vou começar precisamente pela Caixa de Depósitos de quem já falei, que é o Dr. Rodolfo Labrador, administrador da Caixa, quem peço que se junte a mim para o início, então, deste painel. Sente-se, por favor, ao gabato e vamos preenchendo da esquerda para a direita. Muito obrigado pela sua presença e pedia-lhe, então, que fizesse uma breve apresentação da vossa operação externa e, no caso, do vosso apoio à exportação de empresas portuguesas. Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais, agradecer a oportunidade ao Jornal de Negócios de aqui estar a partilhar convosco as nossas ideias e aquilo que é a nossa atividade de internacionalização e de apoio à internacionalização. Eu referiria duas ideias fundamentais. Por um lado, aquilo que é a presença internacional do Grupo Caixa Geral de Depósitos e, por outro lado, aquilo que é, também, enquanto instituição financeira, enquanto banco, o apoio à internacionalização e, em especial, à exportação das empresas, nomeadamente das que são clientes do Grupo. O Grupo Caixa Geral de Depósitos é, hoje, o grupo bancário e financeiro português mais internacionalizado, com configurações diferentes. Estamos presentes, fisicamente, em 24 países. Portanto, é uma presença já significativa. É evidente que essa internacionalização não é ou não obedeceu uma estratégia arbitrária, tem ou procura ter alguma lógica e algum sentido estratégico. Eu diria que a primeira ideia fundamental, procuramos estar onde os nossos clientes estão e procuramos estar também onde achamos que os nossos clientes devem estar. Portanto, o movimento tem essas duas dinâmicas. Não só seguimos os nossos clientes, como achamos que uma presença nossa pode ajudar a que os nossos clientes se sintam melhor acompanhados e melhor aconselhados para estar presentes em alguns mercados. Nesse sentido, essa nossa presença hoje cobre diversos países que, genericamente, cobrem cerca de 75% das exportações portuguesas. Portanto, estamos claramente nos países onde estão os nossos clientes, nos países onde têm maiores relações comerciais e de investimento com Portugal. Por outro lado, procuramos também países nos quais possamos acrescentar alguma coisa e é onde a nossa presença, para além desse sentido económico e comercial, também faça sentido. Portanto, estamos em países onde existem comunidades portuguesas relevantes, onde existem também algumas afinidades históricas, culturais, linguísticas, que podem trazer um sentido acrescido à nossa presença. Finalmente, sendo um grupo financeiro, obviamente tem sentido estar também, preferencialmente, em zonas que, para além de ter essas duas primeiras características, sejam as zonas emergentes, portanto, onde não tenham grande maturidade os mercados bancários e financeiros, portanto, onde existe um potencial de crescimento significativo, ou, por outro lado, sejam também praças financeiras desenvolvidas, onde uma presença de um grupo tão universal e da dimensão da caixa dos altos depósitos é inevitável e é imprescindível. É assim que temos uma operação em Espanha, que é uma operação significativa, somos, de longe, o maior banco português em Espanha. Somos o único banco português com uma rede comercial significativa em Espanha, temos mais de 200 agências em Espanha, dispersas por toda a geografia espanhola. Portanto, temos aqui uma oferta que nos diferencia dos outros grupos financeiros portugueses. Há um outro banco português, que é o Banco Espírito Santo, que também tem uma rede em Espanha, mas é uma rede significativamente mais pequena do que a nossa. E, portanto, nós temos aí até a possibilidade, e que tem sido um êxito comercial, de oferecer produtos específicos às empresas portuguesas, como pode ser o caso do Passaporte Verde, portanto, a possibilidade de fazermos uma gestão comercial comum do cliente, que, porventura, esteja em Portugal e em Espanha, com abertura de conta simultânea nos dois países, com registros comerciais afetos nos dois países para a gestão do cliente e, também, com a possibilidade de aprovação de crédito previamente em relação aos dois países. Espanha continua a ser um mercado muito importante para Portugal, enfim, eu não sei se tenho memórias de números mais recentes, mas estamos sempre entre 25% a 30% das relações comerciais de Portugal que são com a Espanha, suponho que agora estão mais ou menos em 26%, e suponho até que os últimos dados que foram divulgados até demonstram um novo crescimento das nossas exportações para a Espanha, depois de ter havido, enfim, nos últimos meses, um decréscimo, que era, obviamente, lógico, depois da crise que existe em Espanha. Mas Espanha continua a ser, de longe, o maior parceiro comercial de Portugal e não prevejo que isso se altere substancialmente, como, enfim, usando as palavras do Pedro Bidardo, nós estamos aqui no Oeste da Europa, portanto, não vamos sair do sítio em que estamos, Espanha também não vai sair do sítio em que está, provavelmente, portanto, estamos condenados a ter relações muito intensas com a Espanha. Portanto, Espanha será e é um mercado estratégico e muito importante para nós. Depois, na Europa, temos uma presença significativa em França também, com cerca de 50 agências, obviamente, estamos em Londres, com uma praça financeira importante. Depois, os nossos seios estratégicos fundamentais quais estão, para além do ibérico, é o Brasil, onde a Caixa retomou a atividade com o banco virado para as empresas de investimento há dois anos, e que é um caso de êxito extraordinário, portanto, não é habitual na banca, com menos de dois anos de atividade operacional, já se ter atingido o break-even e, portanto, já se ter uma operação rentável no Brasil, que está a correr muitíssimo bem. E depois, um outro eixo também dentro do Atlético Solim, portanto, é, obviamente, a África, não só a África portuguesa, mas muito a África portuguesa. Portanto, nós temos já o controle de um banco comercial em Angola, o Banco Caixa Tota, vamos abrir em parceria com a Sona Angola, o Banco de Desenvolvimento em Angola, já temos o segundo maior banco em franco crescimento, em Moçambique, que é o BCI, onde temos mais de 50% do capital e vamos também abrir aí um banco de promoção e desenvolvimento em associação com o Estado moçambicano. Depois temos um banco na África do Sul, que também é rentável, temos uma posição de mínimo em Cabo Verde, estamos, por exemplo, em São Tomé e Príncipe, e também temos uma presença na África do Sul. Aliás, nos países de expressão portuguesa, estamos presentes em todos, com exceção da Guiné-Bissau. E depois temos também uma presença que nos diferencia de outros bancos portugueses, numa geografia hoje muito importante, que é a Oriente. Portanto, temos uma presença significativa em Macau, através do BNU, e também escritórios de representação que fazem um bom negócio, quer na Índia, quer também na China continental. Falando agora, para não vos maçar muito, e, portanto, obviamente que estes são instrumentos muito importantes para o apoio aos nossos clientes. Quando temos bancos locais ou quando temos sucursais ou escritórios de representação, a nossa presença física nesses mercados, o conhecimento que advém dessa presença física, obviamente que é um instrumento que eu penso que é muito útil para auxiliar as empresas que sejam nossos clientes, que seja para as suas exportações, seja se porventura a sua estratégia for ir mais longe do que a mera exportação ou a importação, e for também uma intenção de um investimento nesses países. Para além disso, obviamente que temos, como é evidente, uma atividade trade finance, como qualquer banco, portanto, de apoio ao comércio externo. E, eu diria, para nos diferenciarmos mais de outros bancos, nós, Caixas de Autodepósitos, temos algumas linhas de apoio à exportação especialmente significativas, portanto, linhas comerciais, algumas com o seguro-cosec, outras concessionais, com diversos países, como podem ser quase todos os países dos palopos, mas também com a China, com a Rússia, com a Venezuela e com os países, portanto, eu penso que Caixas de Autodepósitos está realmente bem apetechada, bem internacionalizada, portanto, hoje, eu diria que a fluxividade cruzeira é de 25% a 30% da nossa atividade, dos nossos resultados, dos nossos ativos já estão virados para a nossa presença internacional e temos também já uma cota de mercado em crescimento, muito devido a esses produtos específicos nossos, das linhas comerciais e concessionais, também no comércio externo.